Muito bem, hoje eu vou trazer aqui uma novidade sensacional demais. Se você está afim de tirar uma certificação de um Cloud Provider foda, imagina só uma certificação oficial, aprender em português totalmente na faixa, sem gastar nenhum centavo, e digo mais, com todo o ambiente que você precisa para estudar exatamente, você vai ter todo o ambiente para estudar durante um mês, exato, você vai ter acesso lá no Cloud da Oracle, exatamente, você vai ter acesso ao Cloud, vai criar coisas, tudo isso, mano, tudo na faixa, e ainda ficar preparado para tirar a certificação dos caras, que também vai ser na faixa, mano, já fiz spoiler para caramba, certo, mano, eu não consigo me acostumar com essa minha barba branca, e também de só tomar água, não tomar cerveja, mas vamos lá, esse mês de janeiro aqui vai ser assim, certo? Então bora para o vídeo que eu vou explicar para você como que vai funcionar nessa bagaça, e mano, vamos ter o maior movimento para certificar pessoas no Cloud, que já aconteceu nesse Brasilzão de, ai meu Deus, certo? Toca a vinheta aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips, e hoje o assunto aqui, mano, é sensacional demais, olha só, o que que acontece? Um tempo atrás, uma galera estava me pingando, aí estava me torrando a paciência nas redes sociais, falando, o Jefferson, olha só, a Oracle, o Oracle Cloud está com promoção, as provas de certificação dos caras estão na faixa, mano, ô, na moral mesmo, treina a gente aí, que não sei o quê, só que eu estava, mano, com o bonde do CK no finalzinho, mas o mutirão DevOps não tinha como, só que o que acontece? Essa promoção dos caras era até dezembro, mas os caras prorrogaram, para quando? Para o final de fevereiro, se eu não me engano, aí eu falei, mano, é nóis, eu peguei e fui lá no Twitter, lá, peguei e tuitei, falei, ô, na moral mesmo, Oracle, se você pegar e dar uma força para a gente aí, para a rapaziada poder estudar com um voucherzinho legal, para que eles possam estudar lá no cloud, criar todos os bagacinhos, tudo que você precisa, e mais a prova, mano, eu treino essa galera, eu me disponibilizo aí, treinar todo mundo na faixa, mano, lá na Twitch, é isso aí, eu falo, mano, é nóis. O que que acontece? Uma galera, mano, da comunidade começou a se agilizar, tá ligado? Mano, fatala, tá ligado? Lá da Magazine Luiza, entrou em contato com o presidente da Oracle, mano, para agilizar isso daí, teve toda uma galera, o Seba The Man também agilizou, mano, uma galera, muito obrigado mesmo para todo mundo que fortaleceu e de alguma forma tentou agilizar esse contato aí com a Oracle, certo? Pois bem, a Oracle entrou em contato, fala em Oracle, olha a camiseta que eu tô aqui, a camiseta da Oracle, essa camiseta aqui, faz uns 5 anos, tá vendo aqui, Oracle Cloud, faz muito tempo que eu tenho essa camiseta aqui, só eu loguei no evento, mas enfim, aí o pessoal da Oracle fez o quê? Pegou e entrou em contato, mano, falou lá no Twitch assim, tipo fazendo um date, e eles falaram assim, Oi Jefferson, mandei uma DM para você, eu falei, você é louco, assim eu me apaixono, não faço assim não, e olha só, e eu fui lá ver na DM, mano, eu fui na DM lá e os caras pegaram e falaram, ó, já estão agilizando o contato, nisso eu comecei a receber e-mail dos caras, mano, recebi e-mail do pessoal lá da academia da Oracle dos Estados Unidos, recebi e-mail da academia do Brasil, recebi e-mail da galera que trabalha na Oracle na Alemanha, de tudo que é lugar, mano, e também de uma galera firmeza do Brasil, a galera aqui do Brasil, mano, sensacional demais, todos eles, mano, sensacionais demais mesmo, fizemos uma reunião ontem à noite, e dei, e, mano, ou eu saí da reunião super feliz, tá ligado? É isso, é basicamente isso, tá ligado? Mano, o que que acontece? O que que ficou decidido naquela reunião? Pois bem, exatamente, nós iríamos pegar e dar todo o conhecimento necessário para que vocês pudessem fazer a prova, exatamente, fazer a prova e passar nessa bagaça, ter a sua certificação internacional do Oracle Cloud, aí, olha só que foda, certo? Muito bem, o próximo desafio era o seguinte, eles já disponibilizam o voucher aí para poder estudar, certo? Mas aí, tem uns detalhezinhos, Maruto, normalmente você vai lá fazer esse, para pegar esse trial, esse voucher aí, você precisa ter o cartão de crédito, você precisa pôr o cartão de crédito lá, e uma galera não tem cartão de crédito, tá ligado? Então, foi uma das coisas que eu falei, o Oracle ajuda a nós nisso daí, e os caras, na mesma hora, falou, mano, é nóis, é nóis que voa, então é isso, mano, então vai ter lá, são 1.850 reais, eu acho, fazendo a conversão, os 1.800 reais, para que você possa gastar durante 30 dias, exatamente, mas para que você possa pegar e não precisar lá do cartão de crédito, tudo mais, você precisa pegar e preencher o form, que está aqui embaixo, só o seu nome, seu e-mail, daí os caras vão pegar e vão colocar lá para dentro, lá no VIP, tá ligado? Vocês vão estar na lista VIP, vem, vem com a Linux Chips, ou, é lista VIP da Linux Chips, ou, vem para aqui, lista VIP da Linux Chips, passa aqui, ou, 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 você está entendendo? É desse jeito. Muito bem, então essa aí é a primeira parte, estão uns 1.800 reais, certo? 1.800 reais, para você gastar durante 30 dias, lá no cloud dos caras, mas não para por aí, porque os caras tem um bagulho chamado always free, o que é isso? Você vai ter direito, para o resto da vida, tá ligado? Há duas VMs, há também recursos computacionais com ARM, tá ligado? Igual aquelas vagacinhas aqui, esses negócios aqui, só que lá no cloud, é um monte de gigas de memória, mas dá uma olhada, porque é muita coisa mesmo, storage. Mano, dá uma olhada, está aqui, duas VMs de computação, quatro núcleos ampere A1, baseado em ARM, e 24 gigas de memória utilizáveis, como uma VM ou até 4 VMs, segura essa, então você pode ter lá uma VM ARM lá, tá ligado? Até 4 VMs ARM, 24 gigas de RAM, pelo amor de Deus, armazenamento de volumes de 200 gigas, 10 gigas de armazenamento de objetos, 10 gigas de armazenamento de arquivos, gerenciamento de recursos, terraform gerenciado, 5 bastiões lá do OCI, mano, foda, certo? Banco de dados, muita coisa always free, pro resto da vida, na faixa, no Vasco, olha só, que sensacional, então vamos colocando aí, a primeira coisa então, seria os 1.800 lá, sendo esse dado, o cartão de crédito, a segunda coisa, seria esse always free, onde você vai poder ter lá, suas maquinetas, pro resto da vida, pra você treinar, pro resto da vida, pro resto da vida, tá ligado? E aí, para por aí? Não, não para por aí, claro que não. O que que acontece? No dia 22 do 1, exatamente 22 de janeiro, começar às 10 da manhã, lá na nossa querida, adolatrado, twitch.tv.linuxips, nós vamos fazer o seguinte, nós teremos uma aula, vai ser 6, 7, 8 horas de aula, é um workshop, é como, mano, é um workshop gringo, mano, fodástico, tá ligado? Mano, e quem vai dar esse workshop, aí de 8 horas, vai ser o seguinte, vai ser eu, essa coisa maravilhosa, bonitinha, de ai meu Deus, com essa barba loira aqui, essa barba aqui de nevão, certo? Esse cabelo aqui, mano, tá muito feio isso aqui, na moral mesmo, na moral, tá muito feio, muito feio, mas olha só, quem que vai dar esse workshop, vai ser eu, e mano, vai ser a galera da Oracle também, exatamente, então quem vai dar essa bagaça, não é somente o toscão do Jefferson, não, é a galera da Oracle, exatamente, vai vir aqui o sensacional Campello, mano, quando eu falo Campello, eu lembro de um técnico do Real Madrid, enfim, vai vir o sensacional Campello também, mano, e mais uma equipe foda, mano, dá naquele workshop foda, vocês vão sair do sabadão, dia 22 de janeiro, prontos para fazer o exame, quer dizer, mais ou menos pronto, você vai ter que estudar um pouquinho também, né, para ver se aquilo lá, tudo que você está, né, e lembrando, aqui na Linux Chips, sempre é prático, então eu troquei ideia com o pessoal da Oracle, eu falei, mano, vocês estão ligados, que não dá para chegar lá na Linux Chips, né, com aquele papo de Enterprise, não, não é assim, né, aqui o negócio aqui é prático, né, mano, aqui é, explica, conceito, tal, e depois prática, certo, certo, e os caras falaram, sabe o que o Campello falou? Você está louco? É assim mesmo, é isso mesmo, é assim que vai ser, eu falei, mano, então é, então é isso, então já era, então dia 22 de janeiro, um workshop totalmente gratuito, gratuito, você se inscrevendo aqui, ou colocando aqui no form, aqui embaixo, o seu nome, o seu e-mail, você vai receber lá os e-mails, com todos os detalhes, tudo bonitinho, durante a semana, eu vou passar todos os detalhes que você precisa, por quê? Tem a quarta coisa, que quarta coisa é essa? Você vai ter acesso à academia dos caras, onde vai ter um treinamento extra, para que você possa lá online, para que você possa, mano, ver se é aquilo mesmo, tal, e depois vai lá, faz o exame, tá ligado? Então, o que que acontece? Primeira coisa, R$ 1.800,00 que você vai ganhar, para gastar durante 30 dias, lá no Oracle Cloud, depois, vai ter o Always Free, que é o quê? Um monte de recursos computacionais, para que você possa usar, durante toda a sua vida, para que você possa testar, brincar, durante toda a sua vida, olha só que isso é sensacional demais, é foda. Pera aí, agora estou de volta, eu não posso beber álcool, mas eu estou aqui, pelo menos, ó, se eu falar para vocês, vão ficar triste, mas ó, isso daqui, é água com gás, um suco de gengibre, e morango, e mais uma outra frutinha vermelha, e um gelo, é isso que nós temos aqui, tá vendo? Nada de álcool, lembrando que, né, nada de álcool, mês sem álcool. Ah, mas é gostoso, eu gostei, mas é gostoso, é meio assim, mas é gostoso. Então, recapitulando, primeira coisa, R$ 1.800,00 em voucher, para que você possa gastar, durante 30 dias, segunda coisa, é o quê? O Always Free, terceira coisa, o Workshop, é exatamente, dia 22 de janeiro, aí umas 8 horas, de muito treinamento, para que você possa se preparar, e ir lá fazer o exame, e a quarta coisa, é um acesso, lá na academia dos caras, no Oracle Academy, onde você vai poder, aprender muito, é um reforço, para que você possa continuar, aprendendo muito, sobre, Oracle Cloud, certo? E ainda, lá mesmo, na Academy, lá você vai ter acesso, ao seu exame, né, para você agendar seu exame, e virar aí, um Oracle Cloud, certificado, olha só que foda, lembrando, sem gastar, nenhum centavo. Uma outra coisa, também que é muito importante, é o seguinte, quando você vai entrar no Oracle Cloud, a primeira vez, né, você pode ficar meio perdido, então olha só, tem um grupo, os caras prepararam um grupo, no Telegram, para que você possa ser, bem recepcionado, então, o que você vai ter que fazer hoje? Hoje, você vai ter que pegar, preencher esse form aqui, a primeira coisa, preencher esse form, a segunda coisa, acessa o grupo do Telegram, que também está aqui embaixo, que é o grupo do Telegram, focado em Oracle Cloud, certo? Lá dos caras da Oracle mesmo, fechou? Outra coisa que é muito importante, quando você fizer tudo isso daí, sabadão agora, lá no Twitch, às 4 da tarde, exatamente, twitch.tv.linuxchips, sabadão, 4 da tarde, o que vai acontecer? Eu estarei lá também, o Campello estará lá, para que possamos passar mais detalhes, de como que vai funcionar isso, durante a semana, para que você possa se preparar, lá para o dia 22, chegar lá já, mano, tudo certinho, com acesso garantido, lá na plataforma, para que você possa criar os bagulhos, tudo que a gente vai, vai ser na prática, vocês vão criar os bagulhos, então, mais uma vez, importante, vai aqui embaixo, preenche o Forms, entra no grupo do Telegram, e sabadão, 4 da tarde, twitch.tv.linuxchips, você precisa colar lá, para entender, como acessar a plataforma, e se, mano, fica tudo no esquema, para o dia 22, não ramelar, não está com nada faltando, certo? Eu acho que eu já falei tudo, se eu não falei tudo, pergunta lá no Telegram, é isso aí, mas eu já devo ter falado tudo sim, então, basicamente, o mais importante é, preenche o Forms aqui, entra no Telegram, e sabadão é nóis, nesse sábado agora, dia 15 de janeiro, certo? Cola lá, para que você possa entender, como que vai funcionar, o acesso à plataforma, e tudo mais, e no dia 22 de janeiro, ao vivo, o workshop, aonde? Na Linux Chips, na faixa, twitch.tv, a Linux Chips, você já conhece, certo? Então, chega de falatória, eu vou ficar por aqui, tomando aqui, o meu suco de gengibre, com frutas vermelhas, e você vai agilizando, aí preenchendo, lá colocando o seu nome, o seu e-mail, fazendo todas as barracias, porque olha, vamos invadir, mais uma certificação, já foi o do GitLab, foi o do CK, e agora está chegando, o bonde do OCI, certo? O bonde do OCI. Ah, uma coisa muito importante, não esquece de compartilhar, esse vídeo, nas suas redes sociais, e deixa aquele joinha, maroto, aqui no vídeo também, para falar curtir, vai nos comentários, e comenta lá, o seguinte, lá, vou ser certificado, o Oracle Cloud, exatamente, comenta lá, comenta lá, o primeiro passo, para essa bagaça, dar tudo certo, beleza? Então, é isso aí, chega do relatório, vejo você no próximo vídeo, é nóis, vai, eu vou ficar tomando aqui, meu suquinho, que está gostoso, está gostoso, não é sério, está gostoso não, muito bom, muito bom, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, beijo, vai,